Imagine passar vários anos longe de casa, sem ver os pais, e retornar de surpresa com ótimas notícias. Isso não só aconteceu, como foi registrado em vídeo por uma jovem de Piracanjuba, interior de Goiás. Eu sou Samuel Leão, repórter do Portal 6, na redação de Anápolis. E neste vídeo, relembro o emocionante retorno de uma jovem para casa. A jovem Luísa Souza decidiu registrar o momento que revelou para o pai, trajada de beca e levando o diploma que havia se formado. O caso aconteceu em Piracanjuba, cidade do interior de Goiás, e a jovem que estudava em Goiânia partiu para a terra natal para poder celebrar a conquista com os familiares. A publicação foi feita no final de 2023 nas redes sociais da jovem. Na ocasião, ela encontrou o pai tranquilo e sem camisa em casa. Desprevenido para uma notícia dessa magnitude, a jovem Luísa Souza se formou em fisioterapia e acumula mais de 350 mil seguidores nas redes sociais, onde também é conhecida como Luísa Piquizinha. O registro emocionante já conta com mais de 3 mil comentários e reúne diversos apoiadores, entre amigos, fãs e familiares emocionados com o gesto planejado pela influenciadora. Ela passou anos em Goiânia, estudando e se profissionalizando, e decidiu voltar para a cidade natal de surpresa para revelar a conclusão do curso em um vídeo, captando a emocionada e divertida reação do pai. Gostou desse vídeo? Eu espero ver você sempre por aqui, acompanhando os conteúdos do Portal 6 e deixando aquele like. Ah, é claro, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e até a próxima. Tchau!